É essa, é essa a intimidade que a gente quer ter com você. Sendo a intimidade um caminho sem volta, eu posso dizer a você que a partir de dezembro... Caralho, deixa eu dizer... Vai, vai, vai. Sendo a intimidade um caminho sem volta, eu posso entrar na sua casa num domingo como este para dizer a vocês que a partir de dezembro o Sopa de Auditório voltando aqui do Nascedor de Peixinhos. Já estamos preparando o programa para quando chega... É dezembro e janeiro, a gente já... Dezembro e janeiro, dezembro e janeiro aqui do Nascedor de Peixinhos, o novo programa. Então vai se preparando para você, seu programa de domingo ser ao vivo aqui ou da sua casa vendo transmitido pela TV Universitária Canal 11 em Tempo Real, o Sopa de Auditório. Bom, assiste... Assiste... Bom, enquanto a gente está preparando nossa nova produção, você assiste o que você não assistiu ou revê o que você gostou aí na Torre Maracófi, que continua com a sua programação aos sábados aí dentro do... Saia, meu compadre. Conclui. Conclui. Enquanto a gente prepara o nosso programa, você continua assistindo. Acho que eu estou apaixonado. Agora ele vem por trás, pô. Sai, filha da puta. Sai, 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 sai mesmo. Vai para lá. Fecha o programa. É, tá, tá, tá... Isso aí, foi aí. É, velho. Como é? Como é? Receptividade total de toda a rapaziada de Peixinhos, principalmente da moçada que tem gostado do programa, para cachorro, eu sempre achei que esse programa tinha um... um ibope definido, principalmente nessa rapaziada. Dá licença aí, meu irmão, eu preciso fazer o programa, não dá, a gente não pode levar essa relação à frente, a gente é muito diferente. Se você é mais inteligente do que eu, não vai dar certo isso. Não, brother, tá bom, agora eu não quero mais transar, não. Não, meu irmão, saia, saia. Sai daqui, vai, passa, 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 passa. O bicho é violento, ela me arranhou aqui, o caralho. Novos projetos, novos programas e você já pode conferir essa nova leva de produções de audiovisual pernambucanos aqui na TV Universitária, com o PE no Mundo, todos os sábados, a partir de três da tarde, aqui na TV Universitária. Fila da puta desse cachorro. Sai, meu irmão, não rola, meu irmão, a gente é diferente, bicho. Não, meu irmão, saia, assa e bora, vá, assa e bora, assa e bora, assa e bora, saia, 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 não estire, não. Do que a gente fez, praticamente essa prestação de conta. Ó, meu irmão, tá vendo? Deixa de ser uma puta palavra. Sai, meu irmão, sai. Ele arranha a minha perna, pô, ele é violento. Agora vai, o cachorro. É, tá.